Olá pessoal, tudo bom? Voltamos. Há quanto tempo sem vê-los, não é verdade? Eu não aguento mais mudinho aqui, mas tudo bem, a gente vai seguindo. Bem, agora vamos falar um pouco da Lei 8.112 e eu vou bater um pouco nesse ponto referente a direitos e vantagens. Aliás, antes que eu esqueça, por favor, mandar beijo para três pessoas super especiais. Olha, Babi, Mariana e Júnia, beijo para todos vocês, boa noite a todos, antes que eu sofra consequências aqui. E nós vamos falar então da Lei 8.112, direitos e vantagens. Rapidinho, os pontos que podem pegar na prova. Vamos gabaritar isso. Primeiro, ao iniciar direitos e vantagens, a Lei 8.112 vai para a parte melhor, a bufunfa o dinheiro. Então nós temos primeira regra sobre vencimento. Gente, pelo amor de Deus, a Lei 8.112 fala de servidores estatutários. Servidores vinculados à administração pela investidura e a investidura é uma relação jurídica de direito público. Essa história de salário é história contratual, é história para a seletista. A Lei 8.112, seus servidores não são seletistas, são estatutários. Logo, não recebem salário, recebem vencimento. Agora, o que é vencimento? Segundo o artigo 40 da lei, o vencimento é a retribuição pecuniária. É a retribuição pecuniária. Quer dizer, gente, vencimento é pago em dinheiro. Então vamos parar. Ah, mas eu vi lá com o seletista, eu estudo direito de trabalho também, o pobre seletista, ele tem aí um salário in natura, paga utilidades. Isso não se aplica aqui. Vamos deixar isso para o direito do trabalho. O direito administrativo nos mostra que o vencimento só é pago em dinheiro. Trata-se de retribuição pecuniária. Esta retribuição pecuniária possui o seu valor fixado em lei. Então, por favor. Ah, porque o sujeito, o servidor público, coitado, sindicato, vamos fazer um negócio de um acordo? Nada de acordo. O valor do vencimento é fixado em lei. Acontece que o vencimento é somado também a outros valores fixados em lei. E esses outros valores são chamados de vantagens pecuniárias. Mas por que se chamam vantagens pecuniárias? Porque também são pagos em dinheiro. Nessas circunstâncias, meus caros amigos, quando nós falamos de vantagens pecuniárias, nós temos vantagens pecuniárias que podem ser permanentes e vantagens pecuniárias não permanentes. As vantagens pecuniárias permanentes se integram ao vencimento do servidor. E quando eu sumo o vencimento com as vantagens pecuniárias permanentes, eu trago o que se chama de remuneração. Artigo 41 da lei. Quando nós falamos, pois, de remuneração, nós estamos trazendo a soma do vencimento com vantagens pecuniárias permanentes. Isso que nós chamamos de remuneração. Agora, cuidado! Não é qualquer vantagem pecuniária que vai acabar definindo a remuneração. Tem que ser vantagem pecuniária permanente. Então, a remuneração é a soma do vencimento com as vantagens pecuniárias permanentes. É essa lógica que nós vamos seguir. Outro ponto. Segundo a lei, nós temos piso e temos teto de remuneração. Quando eu falo de piso, eu estou falando do salário mínimo. O piso é o salário mínimo. Agora, uma dica de prova. Gente, a remuneração não poderá ser inferior ao salário mínimo. Mas o vencimento pode. Pois hoje, o que a lei 8.112 nos fala de piso é falar de remuneração. Quer dizer, se o vencimento tiver um valor inferior ao salário mínimo, mas somado a vantagens pecuniárias, chegar pelo menos até o valor do salário mínimo, está perfeito. Não tem problema. Porque o vencimento pode ser inferior ao salário mínimo. O que não pode ser é a remuneração. E o teto vai ser o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto. Embora a lei 8.112 traga três tetos, dizendo que no poder executivo não se recebe mais que ministro, no legislativo não se recebe mais que seus membros, e no judiciário não se recebe mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, embora a Constituição Federal tenha unificado isso daí. Mas a ESAF, de vez em quando, dá uma rasteira na gente cobrando de acordo com a lei 8.112. De acordo com a lei 8.112, nós temos essas conceituações, essas situações. Agora, lembrem-se o seguinte, o vencimento somado a vantagens pecuniárias permanentes é irredutível. É a mesma coisa de dizer que a remuneração é irredutível. E, aliás, se costuma até mesmo dizer que até a remuneração dos cargos de provimento e comissão, que não possuem qualquer estabilidade em seu exercício, também essa remuneração é irredutível. Ora, o que acontece? Por conta de respeito às normas aqui estabelecidas, nós acabamos observando o seguinte, vejam só. A remuneração, o vencimento, não podem ser objeto de arresto, sequestro, nem penhora, nos diz a norma. E diz mais, salvo quando se tratar de alimentos concedidos por mandado judicial. O artigo 45 vai nos informar que não é possível desconto sobre a remuneração do servidor, salvo por imposição legal ou mandado judicial. A gente já sabe que o único mandado judicial que pode determinar o desconto na remuneração do servidor é o mandado judicial de alimentos. Fora isso, nem por mandado judicial se desconta. Porque não pode ser objeto de arresto, sequestro, nem penhora. Mas o artigo 44 nos traz uma situação bem interessante e que confunde muita gente. O artigo 44 nos traz um desconto por imposição legal. Como assim? Bom, segundo o artigo 44, haverá desconto, com exceção das hipóteses do artigo 97, para quem não se lembra do artigo 97, aquele que nos traz concessões. São faltas ao serviço que, uma vez justificadas, não haverá desconto e nem poderá ocorrer nessa situação ou não deverá ocorrer a compensação de horário. Basta que se fundamente em uma daquelas situações ali previstas. E nesse desconto, aqui que nós vamos observar, nós vamos ter o seguinte. Haverá desconto no dia em que se der uma falta injustificada ao trabalho. Nós até vimos, até agora há pouco tempo, não é verdade? O que causa a falta injustificada a todo o trabalho ordenado, toda a coordenação ética que deve existir na atividade do servidor. Aqui a Lei nº 8.112 é mais específica ainda, porque ela vai nos dizer que a falta injustificada trará o desconto na remuneração do servidor. Agora, gente, também nós teremos o desconto nos atrasos, nas saídas antecipadas e nas faltas justificadas. Isso daqui é uma pegadinha sem tamanho. Gente, vejam só. O que é que acontece? Eu sei que alguns de vocês devem dizer que era maluco. O cara está aí, já fica aqui falando há um monte de tempo, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. E agora, inventou isso daí, falta justificada tem desconto? Tem. Mas peraí, João, pode ser a falta justificada desconto. E a falta injustificada também desconta? Acabam a pergunta. Qual a diferença de uma para a outra? Gente, é mais simples do que pode parecer. É que quando a falta é justificada, é possível que ocorra a compensação do horário. E ocorrendo a compensação do horário, nós não teremos desconto. Esse horário poderá ser compensado até o mês subsequente ao da falta. Agora, se a falta for injustificada, aí acabou, gente. Nem compensação nós podemos ter. Há também um parágrafo único desse artigo 44, que acaba nos revelando que quando a falta é justificada por caso fortuito ou força maior, a autoridade poderá determinar a sua compensação. Interpretando aí esse dispositivo, nós vemos o seguinte. Para que a gente possa diferenciar, quando a falta é justificada, mas não é por caso fortuito ou força maior, ou há compensação ou há desconto. Mas se a falta é justificada por caso fortuito ou força maior, é possível que não exista compensação e que não haja desconto. Porque caberá à autoridade determinar a compensação ou não. Diferente para as outras hipóteses de justificativa. Então, era só uma observação que eu queria trazer aqui. Mas já que nós vimos essas situações, queria chamar a atenção de vocês também para dois outros pontos. que são referentes à indenização e reposição ao erário. Muitas vezes o servidor deve algo à administração, deve algum valor, por conta de indenização ou de reposição. Agora, qual a diferença primeiro? Na indenização ocorreu um dano. Ou foi o dano à administração, ou foi um dano a terceiro que a administração teve que indenizar. E se voltou contra o servidor na chamada ação regressiva. Você causou dano à terceiro, eu paguei. Agora, me pague o que você me fez gastar. É essa a lógica. Ou reposição. A reposição, na realidade, ela vai nos trazer a regra segundo a qual, se houve um pagamento indevido, é necessário que o servidor devolva esse valor. Só que nós devemos observar, e isso é importantíssimo, o prazo que o servidor tem. Então, vamos à tela. Porque nós precisamos ver o seguinte, se o servidor está em débito com a administração, ele vai ter 30 dias para providenciar a quitação desse débito. Ele vai ter 30 dias. Agora, a diferença aqui é que ele pode parcelar. Ele pode parcelar, sendo a parcela mínima de 10% de sua remuneração ao vencimento. Ele pode parcelar. E, aliás, eu tenho discutido isso no judiciário algumas vezes, porque esse parcelamento é facultativo. Ele é que vai requerer esse parcelamento. Está certo? Pois bem. Só que esse parcelamento é realizado através de descontos diretos no contra-cheque do servidor. A cada mês nós teremos aquele desconto que foi programado, que foi planejado. Mas o que é que se observa aqui? Nessa situação, às vezes acontece, daquela pessoa que está em débito com o erário público, dela não possuir mais o vínculo com a administração. Então, nós estamos falando de alguém que ou foi demitido, ou foi exonerado, ou teve caçadas a sua aposentadoria ou a sua disponibilidade. Se ele foi demitido, exonerado, ou teve caçada a sua aposentadoria ou a sua disponibilidade, uma coisa é certa. Ele não tem mais contra-cheque. E se ele, meus caros amigos, não possui mais contra-cheque, isso significa que o prazo para quitação do débito é maior. Percebam o seguinte. No caso de demissão, no caso de exoneração, no caso de caçação, de aposentadoria ou disponibilidade, ele terá 60 dias para quitar o débito. Alguns vêm a mim dizendo o seguinte, poxa, João, mas o cara, olha, o cara é miserável, foi demitido. Exonerado nem tanto, né? Porque a demissão é pena, a exoneração não é. Ou teve caçada a sua aposentadoria e a disponibilidade e tem um prazo maior para pagar a dívida do que o que continua servidor, sim, ele tem um prazo maior. Mas é importante observar que este prazo maior existe porque ele não pode parcelar. Se o servidor tem apenas 30 dias para pagar o débito, é porque ele também pode parcelar, e esse sujeito não pode. Porque se houvesse parcelamento, iria se descontar de onde, se ele não tem mais contra-cheque? É essa a lógica que nós apresentamos a todos vocês. Agora, percebam o seguinte, essa é a regra contida no artigo 46 da lei 8.112. É importante observar, já que nós vimos quando é que pode haver desconto, o que é que se considera ou quais são as vantagens pecuniárias para o servidor. E a gente passar aqui, só para que se tenha, todos vocês lembrem, as vantagens pecuniárias podem ser indenizações, gratificações e adicionais. Ninguém vai exigir que vocês conceituem gratificação e diferenciem essa conceituação de adicional. Mas indenização do restante, vocês vão ter que saber. A indenização é um tipo de vantagem pecuniária onde, na realidade, o servidor está sendo ressarcido de um valor que gastou para a prestação do serviço público. Por isso mesmo, a indenização não tem caráter patrimonial, quer dizer, ela não acrescenta o patrimônio do servidor. É apenas uma devolução de algo que o servidor gastou. Aí se fala que essas indenizações, elas não se incorporam. E aí, gente, eu que tanto falo, olha, a lei 8.112, a lei das exceções, porque haja exceção numa lei só. Vocês estão acostumados comigo falando isso. Mas por incrível que pareça, esse dispositivo não tem exceção não, gente. Se cair na prova que as indenizações jamais se incorporam ao vencimento ou remuneração, está certo. Por incrível que pareça, está certo. Elas jamais se incorporam. É regra que não admite exceção. Cuidado apenas com a interpretação contrária ao senso. De se pensar o seguinte, olha, as indenizações, elas não se incorporam. então significa que as gratificações adicionais vão sempre se incorporar. Olha o dedo. Não. Errado. Não sempre se incorporar, não. Tantas vezes nós vemos uma greve, estou aqui agora com o meu amigo Jones, depois vou até postar uma foto eu aqui com o meu amigo Jones, tanto eu falo. E, a greve, viu, Jones, você vê lá o sujeito com uma faixa, meu amigo, o que você quer, pelo menos, não, eu quero incorporação das vantagens. Não é isso, não? Incorporação das vantagens. Quer dizer, a gratificação adicional, eles podem se incorporar nos termos da lei. Por isso que a lei de 1.712 se diz, ela traz que as gratificações adicionais, eles se incorporam nos termos da lei. Se incorporam nos termos da lei. Então isso, meus caros, significa que nem sempre a gratificação adicional vão incorporar. Eles vão incorporar quando a lei determinar que eles incorporam agora as indenizações. Aí não tem jeito. Jamais se incorporam. Bom, em relação às indenizações, a lei, ela vai trazer quatro indenizações. Ela vai falar de ajuda de custo. Vai falar de diárias. Vai falar de transporte. e vai nos falar de auxílio moradia. Rapidamente, o que é que vem a significar ajuda de custo quando o servidor é deslocado no interesse da administração? Então, quem determinou o seu deslocamento não foi ele próprio, não foi ele que solicitou a administração que o removeu ou redistribuiu. Ele mudou de sede. E por conta desse deslocamento, ele vai ter que fixar a residência em caráter permanente em outra localidade, em outra sede. Ele vai ter direito a receber essa ajuda de custo que, atenção, serve para a sua fixação naquele lugar. Não serve para a sua manutenção. Ele vai se instalar com aquele valor. por isso, ajuda de custo é paga uma só vez, tendo o seu valor até três meses de remuneração do servidor. Enquanto na ajuda de custo o servidor vai para fixar domicílio em caráter permanente, nas diárias nós temos deslocamentos eventuais ou temporários, cujo valor é previsto em regulamento. Ele vai se deslocar para participar de uma palestra, para executar algum serviço, mas ele tem data certa de retorno. Cada dia que ele passa ali, ele vai receber uma diária. O transporte, gente, eu já disse, olha esse negócio de pobreza, por favor, deixa a pobreza de lado. Transporte, não é vale transporte, não. É vale transporte que eu vou chegar no ônibus? Não, não é, pelo amor de Deus. Transporte é quando o sujeito vai executar serviços externos à repartição e executando serviços externos à repartição, este sujeito utiliza meio próprio de locomoção. Ele vai com o carro dele e prestar o serviço externo. Tem direito ao transporte. Esse transporte não é pago no percurso casa-trabalho nem trabalho-casa. O auxílio-moradia, diferente da ajuda de custo, que é fixado para a instalação do servidor, o auxílio-moradia já é pago para a sua manutenção. Até ano passado, existia um prazo. Hoje, a norma do prazo foi revogada. Então, o auxílio-moradia não tem sequer prazo. O que se diz é apenas que quem tem cargo de natureza especial, DAS, níveis 4, 5, 6, ministro de Estado equivalente, terá direito ao auxílio-moradia se for residir fora da sua sede de domicílio usual. E aí, ele é pago mensalmente. O auxílio-moradia é pago no prazo de um mês contado da comprovação das despesas. Em relação às gratificações adicionais, nós vamos ter a retribuição, que é uma forma de gratificação. Nós vamos ter a gratificação natalina, perdão, para a gente não perder aqui a ordem, o adicional de insalubridade, periculosidade e atividades penosas, o adicional por serviço extraordinário, o adicional noturno, o adicional de férias e a gratificação por encargo de curso ou concurso. Quando se fala de gratificação natalina, também popularmente conhecido 13º, nós vamos ter um pagamento feito de 1 12 avos sobre a remuneração do mês de dezembro a cada mês trabalhado. Considera-se o mês trabalhado aquele onde houve trabalho pelo menos 15 dias. Lembrando que algumas licenças e afastamentos são tidos como de efetivo exercício, como as férias. Então, apesar dos 30 dias de férias, considera-se como se houvesse efetivo exercício. Um detalhe dessa gratificação natalina é que, na realidade, é possível seu pagamento proporcional. O servidor que foi exonerado, não o servidor que foi demitido, o servidor que foi exonerado, ele poderá receber a gratificação natalina proporcional. Cuidado! Demissão e exoneração não são termos iguais. Demissão é pena, exoneração não. Então, o servidor demitido não receberá a gratificação natalina proporcional. Esta será paga apenas ao servidor exonerado. Adicionar de insalubridade, periclosidade atividades penosas, o que precisamos saber é que todos os três são calculados sobre o vencimento e não sobre a remuneração. São calculados sobre o vencimento e que não é possível o pagamento concomitante de adicional de insalubridade e adicional de periclosidade. Não é possível o pagamento concomitante dos dois. Agora, nada impede pagar insalubridade com atividade penosa ou periclosidade com atividade penosa, que não se admite ao pagamento de insalubridade e periclosidade conjuntamente. serviço extraordinário, precisamos saber que é de 50% sobre a hora normal trabalhada e que o serviço extraordinário é excepcional, gente, cuidado, no serviço público ele é excepcional, tendo, quando tiver de ser realizado, o prazo de duas horas por dia no máximo. O adicional noturno, em que nós temos três situações que devem ser bem compreendidas. Primeiro, horário noturno, 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte. Segundo, o adicional que é de 25% da hora normal trabalhada. E terceiro, que a hora noturna sofre uma redução ficta, ela é de 52 minutos e 30 segundos. Porque o tempo, o período noturno é mais desgastante. Se vocês observarem, de 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte, são 7 horas. Mas se você calcular a hora como de 52 minutos e 30 segundos, se transforma em 8 horas. É uma forma que se tem de trabalhar uma hora a menos noturno, considerando-se como se tivesse trabalhado 8 horas, porque é mais desgastante. Adicional de férias, tranquilo, um terço sobre a remuneração do período de férias, a gratificação por encargo de curso ou concurso, paga ao servidor que, de forma eventual, participa de cursos ministrados aos seus colegas, da elaboração, da aplicação e da correção de provas discursivas de concurso. Mas isso tudo se for uma atividade eventual. Se for algo habitual, ele não tem direito a essa gratificação. E a retribuição que a gente acabou pulando, mas que é o valor pago ao servidor, efetivo, que possui carga em comissão ou função de confiança. Como o servidor efetivo, ele vai receber a remuneração prevista em norma. E pelo cargo em comissão ou função de confiança, ele recebe a retribuição prevista. Está certo? Então, só apenas algumas dicas aqui da Lei 8.112, de um assunto que costuma cair quando cai, complica muita gente. Ah, João, eu li esqueci. Esqueceu não, gente. É bem simples. Então, por isso nós trouxemos essas dicas, que é o que o pessoal mais me diz. João, puxa, eu esqueci isso aqui, gratificação, adicional, vantagem. Mas, vocês viram que é bem tranquilo. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Vocês vão ficar agora com o professor Frederico Amado, mas, eu queria só dar algumas dicaszinhas para a hora da prova de vocês sobre a Lei 8.112. Na realidade, o que se observa aqui, antes da gente passar para o professor Frederico, primeiro, gente, deem uma lidinha rápida, se possível, naquela parte de deveres e proibições. Tudo bem que, se vocês forem ler deveres e proibições, tenham certeza que nós temos aqui uma regra, um assunto que vai ajudar também lá na ética. Porque o que está nos artigos 116 e 117, nós acabamos tendo também lá no código de ética, então vai ajudar os dois. Leiam o 116, leiam o 117, está certo? Porque é muito cobrado. Há uma relação, vou postar agora no meu Facebook, um material que faz uma correlação entre infrações infrações e penas a serem aplicadas e outro material que nos traz os prazos da Lei nº 8.112. Se possível, ainda hoje, no mais tarde da manhã, apenas refresquem a memória com isso, porque não fiquem pensando que a ESAF, na Lei nº 8.112, vai nos trazer uma série de questionamentos doutrinários jurisprudenciais, porque não traz. A ESAF quer saber da Lei nº 8.112 o que está em seu texto. Então vou publicar agora lá no Facebook meu, está certo? Quem não me acompanha é João Paulo Oliveira. Então tem vários, tem um milhão, o careca sou eu, estou num negócio desse aqui parecendo o SES, estou mais bonito, estou dando uma coisa, estou menos gordo, menos careca, mas é isso mesmo, barbudo, vocês vão me encontrar. Então dê uma olhadinha nesse material, gente. Passa, então o artigo 116, 117, o material sobre prazos, a relação entre infrações e penalidades a serem aplicadas na Lei nº 8.112. Está certo? Dito isso, tenho certeza que mais uma vez é para gabaritar isso. A todos vocês, meus caros amigos, muito obrigado, bons estudos a todos, mantenham calma, muitas vezes nós somos os nossos maiores adversários, adversários, não vamos deixar isso acontecer, está certo? E bem próximo, tenho certeza, todos vocês já estarão vinculados ao Ministério da Fazenda. Então, grande beijo no coração, excelentes estudos, uma grande prova a todos.